Antônio dos milagres, o santo intercedor... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está na pauta do dia falar da ecologia, do meio ambiente e da casa comum. Mas você sabia que Santo Antônio já possuía uma visão integradora entre Deus, o homem e todo o meio que o circunda? É triste a visão antagônica de tantas pessoas dóceis e benevolentes em favor das plantas e dos animais, e tão vorazes e cruéis contra a vida humana, desde a concepção até o seu Criador. O Papa Francisco tem partilhado suas preocupações pelo cuidado com a casa comum, pois o cuidado pelo outro e com a terra estão intimamente ligados. As criaturas deste mundo já não nos aparecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e as guia para um destino de plenitude. O universo se desenvolve em Deus, que o preenche luminosamente. Como não cuidar dele? Veja como Santo Antônio faz uma leitura da criação, onde o Pai cria e recria em Jesus e nos leva à plenitude. No primeiro dia, foi feita a luz, como escutamos no livro do Gênesis. A luz é a sabedoria do Pai, iluminando todo ser humano que vem a este mundo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o arrependimento do coração que ilumina a alma, mostrando o conhecimento de Deus, a sua dignidade, a consciência da sua própria fraqueza e o discernimento entre o bom e o mal. No segundo dia, foi feito o firmamento das águas, que fazem alusão ao batismo. Os fiéis batizados devem procurar as coisas do alto, onde está Cristo, e devem irradiar as boas obras que toquem o próximo. No terceiro dia, foi feita a erva verde e que desce sementes e árvores frutíferas. Esse dia é a paixão. O corpo de Cristo esmagado por nossos pecados é terra escavada e lavrada por pregos e pela lança, e nos deu como fruto o reino celeste. A erva verde significa a oração, que por meio da leitura da Sagrada Escritura, nos alimenta e nos faz frutificar também. Os dois grandes luzeiros foram feitos no quarto dia. O sol é a claridade da ressurreição de Jesus, e portanto o amor a Deus. E a lua e suas fases marcam a incorruptibilidade da carne, porque nos alegramos com os que se alegram, choramos com os que choram. No quinto dia, Deus fez os peixes e as aves. O homem ativo é semelhante ao peixe, que percorre de um canto para outro no mar da vida sem se cansar, a fim de poder socorrer ao próximo que padece necessidade. E também é ser contemplativo, semelhante à ave. Elevado no ar, com a pena da contemplação, contempla o rei na sua glória, conforme lhe é permitido em sua pequenina capacidade. A ascensão de Jesus, semelhante a uma ave, com carne assumida, voou para a direita do Pai, aquele que teve como alimento fazer a sua vontade. No penúltimo dia, o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus, que inspirou no rosto humano o sopro de vida, e tornou-se alma vivente. A imagem de Deus, reformada e deturpada no homem, é reformada e iluminada mediante a inspiração do Espírito Santo, que inspirou o sopro da vida. A virtude buscada nesse dia é a perseverança final. E por fim, no último dia, Deus descansou. É a vinda do juízo, em que descansaremos de todas as nossas obras e fadigas. É a igreja que descansará de todo o seu trabalho e suor, quando Deus enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Então mereceremos ouvir. Vinde, benditos, e será assim a vivência da plenitude. A beleza intrínseca da criação entre Criador e Criatura também está nas quatro estações do ano, como nos lembra Santo Antônio. O inverno é a estação que tudo foi consumido, onde reinou a morte, desde Adão até Moisés, como nos lembra São Paulo. A primavera foi desde Moisés até Cristo, exclusivo. Nesta estação, a lei foi como que enxertada e plantada, somente aparecendo as flores a prometer o seu fruto. O verão é a ceifa, a debulha, e foi a encarnação de Cristo. Nesta estação, o mesmo sol, antes, entre as nuvens, isto é, no seio do Pai, que refugiu para nós. E então será o outono, onde haverá a vindima, a colheita, o juízo final. Por isso, é que eu lhe convido a louvar a Deus, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Oremos. Ó Santo Antônio, que nos ensinais a cuidar da casa comum, nesta harmonia e beleza da criação e do mundo, e a recriação em Jesus. Interceda por nós, a Deus, a quem nos criou do nada, e voltou a criar em seu Filho, com o próprio sangue, para termos a força e a coragem de fugir daquilo que é fonte de abuso, desequilíbrio e prazeres maus. E se dignitar-nos os dons da eterna felicidade, a tranquilidade da paz, a saúde do corpo, a clemência do clima, e outras coisas que dizem respeito ao uso e a necessidade desta vida e de sua criação. E com Ele, princípio de todas as criaturas, mereçamos viver eternamente. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. E eu espero você, para rezarmos juntos amanhã, mais um dia, nessa jornada espiritual. Amém. 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 Amém.